Eu nasci aqui, aqui vou morrer, eu sou sertanejo e tenho orgulho em dizer. Após um período sem ser realizada, a Exposição Agropecuária de Santana, Expo Santana, retorna e é sucesso de público e negócios. Realizada entre os dias 11 e 14 de maio, a exposição aconteceu no Parque Municipal Manuel Cardoso Pereira e se consolida como um dos mais importantes eventos no setor no oeste da Bahia. A relevância da Expo Santana no mercado agropecuário foi traduzida nas presenças do governador Rui Costa, do vice-governador João Leão, de secretários de Estado, deputados federais e estaduais, prefeitos e vereadores dos municípios vizinhos. A Expo Santana retornou com a presença de máquinas agrícolas, revendas de automóveis, pavilhão da agricultura familiar, parque infantil, arena de shows e o principal, exposição de bovinos, equinos, ovinos e caprinos. Além das palestras muito bem frequentadas, dispomos ainda de apresentações musicais com artistas locais, o que agradou a todos nos quatro dias de evento. A área destinada aos shows, especialmente preparada, compareceu um público de aproximadamente oito mil pessoas para prestigiar o show do nosso cantor filho da terra, Pedro Soberano. Como não podia faltar, tivemos ainda nosso leilão, que chamou muito a atenção e contou com uma boa comercialização de gato. Olha, em primeiro lugar eu gostaria muito de agradecer pelo convite que eu recebi para participar da exposição. Eu espero ter honrado esse convite, achei o parque muito bem estruturado. Eu diria que o que eu conheço aqui na região oeste da Bahia é o melhor parque hoje funcionando. É uma coisa de muito valor para a pecuária, toda a cadeia precisa dessa integração, dessa relação entre os produtores, entre o comércio, né, que participa também do agronegócio. Então, a gente parabeniza toda a equipe que organizou esse evento, porque isso é muito importante para a nossa cadeia de produção. Desde o início, né, quando a gente imagina a proposta do prefeito, a forma como ele se empenhou para poder fazer com que tudo isso acontecesse, eu acho que não podia ser diferente, não. É um sucesso, é um sucesso de vendas, é uma aceitação, assim, 100%. E eu acredito que todos os expositores estejam compartilhando o sucesso que a gente está compartilhando hoje aqui. A gente só tem a agradecer a Santana, a Marcão e a todo mundo que contempla o nosso espaço aqui e vem compartilhar e vem querer fazer parte da vizinhança. Eu acho que a exposição, ela transmite um espírito diferente, porque a atmosfera positiva, ela está pairada no ar e está contagiando todo mundo que entra aqui na Expo. E os negócios estão surgindo, as facilitações, a gente faz com que aconteça, para que os negócios surjam. E eu tenho certeza que com todos os estandes aqui não é diferente, não. O que todo mundo está notando e sentindo é a beleza da realização dessa quarta exposição. A prefeitura, o prefeito Marcão, está de parabéns. Eu acho que nós estamos de parabéns. Nós, o município de Santana, eu acho que foi inovação para Santana. Eu tenho visto como um marco que eu já comentei com alguns amigos. E Santana voltou a brilhar novamente. Eu acho que a exposição foi, ela veio assim para dar uma alavancada. Eu sou até cúmplice em falar da organização. Porque esse modelo que o marco colocou aqui, eu acho que eu vou ter que levar para barreiras. Entendeu? É uma coisa tão fantástica, bem organizada. Do porteiro ao prefeito, a forma que eles tratam todos os produtores. Isso é uma atitude muito inteligente da parte dele. Olha, está de parabéns aqui a Santana, através do seu prefeito. Também o leilão está de parabéns. É um produto muito bom, um bezerro muito bom, certo? Tem uns reprodutores também muito bons, certo? Mas foi bem organizada, muito bonita, só desenvolve a região. Quem ganha todos os livros com nós, não é Marcão não. Quem ganha é um pouco da região, é os municípios. Parabéns, Marcão. Ronto, eu sei que sempre que seja isso. Na próxima eu estou aqui com um gato, porque ele já está me avisando e convidando desde já. Como é possível observar, nosso evento nos proporcionou vários retornos positivos. E sem dúvida faremos valer a pena todo esforço e empenho empregado. Queremos agradecer a todos que fizeram desse evento um grande sucesso. Expositores, visitantes, profissionais de diversas áreas e principalmente ao povo de Santana. Nosso muito obrigado. Prefeitura de Santana. Mais compromisso, mais resultados. Orgulho em dizer Eu nasci aqui Aqui vou morrer Eu sou sertanejo e tenho Orgulho em dizer Orgulho em dizer Em direitência Ouve 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 Então Ouve Ouve Obrigado.